Sejam bem-vindos ao canal Só Famosas, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Vamos à famosa? Yasmin, apesar de ter estudado em escolas de elite do Rio de Janeiro, afirma ter sofrido bullying por parte de outras meninas devido sua estatura proeminente. Durante sua adolescência se vestia de preto onde intitulava-se como gótica, aos 16 anos foi emancipada pelos pais em busca de melhores trabalhos na área de moda. Foi morar sozinha em Nova York onde cursou o ensino médio norte-americano lá se chamando High School. Como modelo já estampou várias capas de revista ganhando muita notoriedade por ser modelo fotográfica e de passarela. Viajou por diversos países estrelando campanhas de agências norte-americanas. Yasmin soube aproveitar bem o tempo e também fez faculdade de cinema na Universidade de Nova York e curso profissionalizante. É também empenhado em conscientizar sobre ambientalismo, substâncias proibidas e causas humanitárias. Em comentários na web os fãs não poupam elogios e babam muito pelo corpão da modelo. Você está em uma fase de beleza admirável disse uma admiradora. Como faz para ter um corpo assim questionou outra? Fique à vontade para navegar no canal e comentar e dar seu like e diga qual famosa quer ver por aqui. Fique à vontade para navegar no canal. Tchau, tchau. Tchau.